Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, você vai ter que descobrir em um minuto as sete diferenças. Você vai ver duas imagens, uma é verdadeira e outra é falsa. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Oh não, acabou o tempo! Agora vamos ver o resultado. Um beijinho da Pink e até o próximo vídeo!